Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. Mas vocês já me conhecem, né? Não é a primeira vez que a gente se encontra. Eu sou homem, eu sou careca, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente que tem uma série de logotipos atrás de mim, da Prefeitura de Feira, da Secretaria de Educação, e com destaque escrita a frase Caminhos da Educação. E os Caminhos da Educação, gente, vão fazer a gente retornar à República Velha, que foi o tema de uma aula anterior nossa, né? Estão lembrados? Acho que estão. Não tem tanto tempo assim. A gente vai voltar hoje a falar da República Velha, destacando um evento que aconteceu na República Velha, que foi muito importante, principalmente para nós baianos, que é Canudos. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai estudar os primeiros anos da República Velha, conforme já vínhamos fazendo, dando esse destaque especial para a Guerra de Canudos. Está aqui, os primeiros anos da República Velha, destacando a Guerra de Canudos. Pessoal, mas eu me recordo que eu passei alguns exercícios para vocês, né? Eu tenho a impressão de que vocês sempre acham que eu vou esquecer, mas eu não me esqueço, não. Está gravado. Professor de História que não tem memória é complicado, né? Por que chamamos os primeiros anos da República de República dos Marechais? Facinho, 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 né? Por que os dois presidentes que o Brasil teve, os primeiros, foram dois Marechais? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Fechoso. Para os militares, qual deveria ser o papel deles na sociedade? Eles achavam que eles deveriam ser os agentes que iam conduzir a sociedade, que o Exército deveria ter um papel de liderança participando do governo. Você concorda com isso? Eu estou curioso para saber. Júlio que eu queria ter escutado vocês agora. O que significou a separação entre o Estado e a Igreja na Constituição de 91? Significou que uma série de funções que a Igreja Católica assumia do tipo enterros, registro civil, passaram a ser assumidos pelo Estado, pelo governo. Como ficou a questão do voto feminino na Constituição de 91? Ela não fala sobre o voto feminino. Porém, os homens que tocavam a política daquela época entendem que estava implícito que as mulheres não deveriam votar. O que foi o ensilhamento foi uma política que o Rui Barbosa lançou de aumento do crédito e aumento da emissão de moeda, que acabou gerando uma grave, grave, gravíssima inflação aqui no Brasil. Certo? Não, não está certo, mas foi o que aconteceu. Inflação nunca é bom, não é? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que foi um evento muito importante da história brasileira, que aconteceu entre 1896 e 1897. Iniciozinho da República, não é? A República é proclamada em 1889 e a Guerra de Canudos é logo no início e tem a ver. Vem aí uma representação do Antônio Conselheiro, já já eu falo dele com mais detalhes, mas que era o líder dessa comunidade de Canudos. A gente vai entender agora, pessoal, um dos momentos mais vergonhosos da história da sociedade brasileira. Um momento triste, vergonhoso, que é uma coisa que nunca deveria ter acontecido. Ok? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já assistiram esse filme? Canudos, Guerra de Canudos, de vez em quando ele passa na Globo. É um filme muito bacana, um dos filmes brasileiros que eu acho mais, que eu mais gosto. Mas, para além de assistir o filme, vocês têm outras informações sobre Canudos? Alguém aqui conhece a região de Canudos? Fica aqui na Bahia. Alguém aqui já teve alguma informação sobre a Guerra de Canudos? Você sabe alguma coisa sobre isso? Se não sabe, deveria saber. E se não sabe, deveria saber. E vai saber agora, porque a gente vai conversar sobre isso. Mas assistam esse filme, gente. Ele é muito bacana. Bem, a Guerra de Canudos, conforme eu já falei para vocês, ela aconteceu entre 1896 e 1897. E aconteceu aqui na Bahia, aqui em Canudos. Feira deve estar mais ou menos aqui. Canudos está aqui, perto de Sergipe, perto de Pernambuco. Essa região aqui, Juazeiro, Uauá, Norte Santos, Queimadas. Tudo isso é próximo de Canudos. E corre um rio aqui, o rio Vazabarris. E tinha uma fazenda abandonada, e lá ficava o Arraial de Canudos, que é onde vai acontecer essa guerra. O líder de Canudos era esse personagem aqui que mostrei para vocês, o Antônio Conselheiro. Ele era um beato. Um beato, naquela época, eram pessoas que iam pregando sua concepção, sua doutrina, e acabavam angariando fiéis. Era relativamente comum no sertão aparecerem beatos. E o Conselheiro foi um desses beatos. Ele, quando jovem, pretendia ser padre. E, após uma questão familiar, ele ficou errante, exerceu várias profissões, até que ele acabou se tornando místico. Um místico que saía falando coisas da visão religiosa dele, e acabou sendo seguido por pessoas que acreditavam na visão dele. Porque era um momento, pessoal, muito duro. E a vida no sertão, nessa época, era mais dura do que é hoje. Se hoje é duro viver no sertão, naquela época era mais duro ainda. As secas, as dificuldades. E aí, quando aparece o Conselheiro prometendo uma vida melhor, as pessoas realmente acreditavam e acabavam seguindo. E os seguidores vão se estabelecer aqui nessa região que estou colocando para vocês. Nesse arraial que era o Canudos. O Conselheiro era um crítico da República. Ele achava que a República era coisa de Satanás, porque ele acreditava que o Império era uma forma melhor de se organizar. E ele chegou a ter, vivendo com ele, coisa na faixa de 30 mil pessoas. Bem, e aí há um pequeno conflito envolvendo o corte de madeira que, entre a comunidade do Conselheiro e o governo, só que esse conflito... E aí o governador da Bahia resolve que estava na hora de acabar com a comunidade do Conselheiro e manda uma tropa para acabar com a comunidade do Conselheiro, só que eles resistem e derrotam essa tropa. Aí o governador, indignado, resolve pedir ajuda ao Exército. O Exército vai lá, ataca de novo e é derrotado. Inclusive, um grande líder do Exército é morto nesse conflito. E aí, gente, como eu coloquei, era uma sociedade militarista na época. Isso soa no Rio de Janeiro, que era a capital, muito mal e causa grande indignação. E o Estado brasileiro resolve atacar com toda a força a comunidade de Canudos. O Brasil adquire o que havia de armamento mais moderno. Aqui, na imagem, vocês veem esses canhões, que eram muito modernos à época. E o governo resolve atacar Canudos com toda a força. O resultado disso é um literal massacre. Um massacre. Infelizmente, Canudos não consegue resistir a essa agressão do Exército. E o que acontece é um massacre de um modo muito cruel. A comunidade é derrotada e as pessoas que viviam lá ou morrem na batalha ou são degolados. Uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil. Uma violência sem precedentes que o Estado aplicou com a população de Canudos. Sem precedentes não, com precedentes. O Exército brasileiro já tinha feito também atos de extrema violência no Paraguai. Já expliquei isso a vocês anteriormente. Então, pessoal, é isso. E aí é uma violência. E o Exército celebra isso como uma vitória da civilização contra a barbárie. Porque é aquela visão positivista, né? Só que o que eu expliquei na aula passada, só que isso, na moral, não teve nenhuma civilização no que eles fizeram. E genocídio, assassinato, nunca é uma coisa de gente civilizada. Não é? Mas é isso. É muito bacana, gente, estudar a história de Canudos. E muito lamentável o que o Exército fez. Mais detalhes sobre o Canudos vocês vão ter se assistirem ao filme que eu estou recomendando. E eu até trouxe uma cena aqui para a gente assistir juntos. Dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem a dia seus impostos. Como devem pagar a quem nada lhes deu? É isso mesmo! Paga por quê? A história está certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da república. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar seu Brasil, foi o anticristo da república. E os impostos, quem inventou? O anticristo da república. Eis aí o que a república é. O cativeiro. Trabalhar somente pelo governo. É a escravidão. Anunciada pelos mapas que começa. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde, Deus fará a devida justiça. A república vai cair por terra. Eu espero muito ter aguçado a curiosidade de vocês para continuar estudando esse mundo de Canudos. Assistam filme, é uma boa forma de começar estudando Canudos. E quem tiver a oportunidade de conhecer a região, vale muito a pena. É isso, minha gente. Eu agradeço muito a vocês por terem chegado até aqui comigo. Meu muito obrigado. Recomendo que sigam em frente. Insisto, pela enésima vez, assistam filme. Vale muito a pena. O meu e-mail está aí na tela. Escrevam para mim qualquer dúvida ou qualquer sugestão. Eu estou muito curioso de saber a opinião de vocês. E é isso. Deixo o meu muito obrigado. Meu abraço. E tchau. Já estou ansioso para a próxima aula. Se cuidem. E tchau. Tchau. E tchau. Obrigado.